Bom pessoal, então vamos dar continuidade a nossa aula 6. Na primeira parte dessa aula, a gente finalizou vendo os conceitos de potência aparente, ativa e reativa. A gente viu que a potência aparente de uma máquina elétrica é dada pela composição tanto da potência ativa como reativa. Só que agora nessa segunda parte da nossa aula 6, a gente vai ver que essa composição não é linear. Então, ela tem aqui um princípio em que essa potência aparente consumida pela máquina vai ser resultante de uma soma fasorial. Então, a gente tem que essa potência aparente é dada pelo teorema de Pitágoras, em que a potência aparente ao quadrado seria igual ao somatório da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. A gente denomina o fator de potência de uma máquina elétrica justamente com uma relação entre essa potência ativa e a potência aparente. Então, percebam que quanto mais próximo o nosso valor de potência ativa for do nosso valor de potência aparente, mais esse vator de potência, que seria o cosseno aqui de Φ, ele ficaria próximo de 1. Então, a gente tem que mais potência está sendo utilizada para efetivamente realizar trabalho naquela máquina elétrica. Então, nessa situação, a gente espera que a maioria das máquinas elétricas opere com fator de potência perto do valor unitário. Só que a gente sabe, a gente nunca vai conseguir operar com valor unitário, porque para qualquer máquina elétrica dessa operar, ela sempre vai precisar também de potência ou energia reativa para alimentar os campos magnéticos dessa máquina, que é o que justamente vai fazer com que ela funcione. Então, a gente sempre tende a operar com valor perto do unitário, só que a gente nunca vai chegar nesse valor, porque a gente precisa também dessa potência reativa no nosso equipamento. A potência ativa pode ser derivada da potência aparente, a partir também do fator de potência. Então, a ativa seria dada pelo produto da potência aparente, vezes o fator de potência. E a reativa seria dada pelo produto da potência aparente, vezes o seno de Φ. Se eu descubro Φ a partir do arco cosseno do fator de potência, eu sei, então, quem é o valor de seno de Φ. Então, por que, pessoal, que essa relação da potência aparente é dada em função do teorema de Pitágoras? Então, para definir essas potências, a gente recorre ao chamado triângulo das potências. Então, para uma máquina elétrica, a gente vai ver que a gente tem essa relação, em termos fasoriais, da relação da potência reativa com a ativa e a aparente. Então, aquela forma vem justamente dessa relação aqui do nosso triângulo retângulo. Em termos de unidade, a potência reativa era dada em volt-ampere reativo. Então, a gente tem o VA maiúsculo e o R minúsculo. A potência aparente, a unidade dela é volt-ampere. E a potência ativa seria watts. Em relação ao sinal da potência reativa, ele pode ser dado tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, a forma positiva a gente associa com um fator de potência indutivo. Então, nessa situação, a gente tem a relação entre a corrente e tensão. Então, um estabelecimento aqui de atraso da corrente com a tensão. E, por causa do fator de potência capacitivo, que a gente tem a potência reativa negativa, a nossa relação entre a tensão e a corrente é justamente de avanço. Certo? Então, para a Φ maior que zero, a gente teria um fator de potência indutivo. O nosso Q seria positivo. Para Φ menor que zero, a gente teria aqui um fator, uma energia reativa negativa. E o nosso fator de potência, ele seria capacitivo. Para o cálculo da potência aparente do nosso circuito, então, a gente tem que a potência aparente, conforme a gente viu nas últimas aulas, ela seria expressa pela relação da potência elétrica, que é justamente o produto entre a tensão e a corrente. Então, nesse caso aqui, a tensão está sendo expressa pela variável U e a corrente pela variável I. Para um sistema trifásico, é um sistema que a gente alimenta a nossa carga com três fases independentes, a gente tem que essa potência aparente, ela seria dada por raiz de 3, vezes a tensão de uma fase, vezes a corrente de uma fase. Isso aqui é mais a título de curiosidade. Vocês vão ver por que a potência do sistema trifásico é expressa em função dessa expressão. Uma vez que eu tenho o valor da potência aparente, eu consigo também derivar os valores de potência ativa e reativa. Então, a ativa seria dada pelo valor da potência aparente, que seria a tensão vezes corrente, multiplicado pelo fator de potência, que é o cosseno de φ. A potência reativa seria dada pelo produto da potência aparente, vezes o seno de φ. De forma análoga, a gente tem também para a potência trifásica. Então, para a potência ativa, multiplica pelo fator de potência, a potência aparente. E para a potência reativa, multiplica pelo seno de φ. Então, retomando a discussão aqui sobre medição de potência ativa, a gente viu que o instrumento vatímetro é utilizado para realizar essa medição da potência elétrica. E a gente viu que para realizar a medição da potência elétrica, eu preciso medir tensão e corrente. Então, como que o vatímetro faz isso? Ele relaciona essas duas variáveis, de tensão e de corrente. Então, a gente tem que o vatímetro opera com base na construção de duas bobinas. Uma seria a bobina perimétrica, que seria responsável por medir a corrente, que alimenta essa carga. E outra seria a bobina voltimétrica, que seria a bobina responsável por realizar a medição de tensão que essa carga está submetida. Então, no instrumento vatímetro, vocês vão ver bornes ou terminais aqui, responsáveis por alimentar a bobina amperimétrica ou por alimentar a bobina voltimétrica. Então, para analisar isso em termos de medição, a bobina voltimétrica, como ela mede tensão, ela tem que vir ligada em paralelo no nosso circuito. Já a bobina perimétrica, ela tem que vir ligada em série no nosso circuito. Então, a partir da interação entre essas duas bobinas, como a gente viu na parte 1 dessa aula, a gente tem a medição da potência ativa do nosso sistema. Então, todo vatímetro analógico, vocês vão verificar os terminais responsáveis por efetuar essas duas medições de tensão e de corrente. Você pode ter aqui uma chave seletora para o nível de tensão que você vai medir, assim como também para o nível de corrente. ou, a depender do vatímetro, você pode indicar também a escala de potência máxima que você vai trabalhar. Sempre importante respeitar a capacidade máxima do instrumento. E no visor, a gente vai ter, então, a indicação da potência ativa medida por esse instrumento. Então, como eu disse, é necessária a escolha de um fundo de escala conveniente para não queimar a bobina de tensão e nem a de corrente. A gente tem também no mercado os chamados vatímetros de painéis. Então, eles são instrumentos mais portáteis. E assim como o vatímetro de laboratório, você também tem a presença da alimentação da bobina amperimétrica e voltimétrica para realizar essa medição de potência ativa. Atualmente, os mais empregados são os vatímetros digitais. Eles estão presentes em quase todos os laboratórios dos cursos de engenharia elétrica. E eles são aplicados justamente para realizar essa medição de potência ativa. Esse vatímetro, então, a gente vai ter terminais responsáveis por medir a corrente e terminais responsáveis por medir a tensão, assim como no analógico. A gente pode ter também um vatímetro aqui com uma ponta em alicate, em que a gente conecta os terminais para medir a tensão. E a partir aqui da ponta alicate, a gente abraça um fio da nossa carga e a gente mede, então, a corrente, certo? Então, internamente, o que o vatímetro digital faz é ler esse valor aqui de corrente medida, assim como também ler o valor de tensão. Então, o produto entre ambos, ele vai fazer essa operação binária dentro do instrumento. Então, ele vai indicar para você justamente essa potência ativa medida no instrumento. Ou você pode ter vatímetros em que você tem a presença dos quatro terminais. Então, você tem que ligar a bobina amperimétrica em série e a bobina voltimétrica em paralelo ao interior do instrumento. Na verdade, a gente pode também ter algumas tecnologias de vatímetros digitais em que a gente tem a presença de sensores para realizar essa medição de tensão e corrente. Então, uma das primeiras formas que se analisou essas medidas foi justamente a partir da utilização de sensores do tipo Hall, principalmente, para realizar essas medições. Então, a gente viu que o princípio da medição de potência ativa, no caso do vatímetro, ele baseia-se na interação justamente da bobina de potencial com a bobina de corrente. Então, a nossa bobina de corrente é responsável por produzir um campo magnético externo aqui na nossa bobina de potencial. E uma vez que eu tenho estabelecido o campo magnético externo, o princípio de funcionamento é o mesmo observado pelo instrumento galvanômetro. Então, nessa situação, a interação justamente da corrente que está alimentando a bobina de potencial com a bobina de corrente vai me dar um conjugado proporcional a potência dissipada pela carga. Então, a potência dissipada pela carga vai ser proporcional justamente a esse conjugado motor que vai produzir o deslocamento no ponteiro na escala do instrumento. Os instrumentos analógicos, a gente viu que, por natureza, quando a gente analisa sinais alternados, eles medem o valor médio, porque o torque, o conjugado produzido, é o conjugado médio. Então, nessa situação, o valor médio da potência elétrica pode ser dado pela integral de zero até o período da potência elétrica. A potência elétrica é o produto entre tensão e corrente. Então, 1 sobre o período vezes essa integral vai me dar o conjugado médio, essa relação de proporcionalidade entre a potência elétrica e o conjugado desenvolvido no instrumento analógico. Então, como exercício placado, vou deixar para vocês realizarem essa integral aqui. Então, a tensão aplicada no nosso instrumento é de natureza alternada, com a frequência angular ômega, ok? Ela pode ser expressa em função do valor eficaz. Então, se essa multiplicação raio de 2VV é eficaz, me dá justamente o valor máximo da tensão aplicada no instrumento. Já a corrente, ela também vai ter um valor máximo, pode ser expressa em função da componente eficaz. E a gente tem a presença de uma defasagem Φ na corrente, que é devido justamente à impedância da carga que está sendo efetuada a medição, a carga. Então, vocês vão fazer o cálculo dessa potência média, vocês vão verificar que a potência média medida por esse instrumento é dada pelo produto da tensão eficaz, com a corrente eficaz, vezes o fator de potência, que é justamente o cosseno de Φ. Em relação, então, à ligação desse vatímetro com as suas bobinas voltimétricas e amperimétricas. Então, todo vatímetro é analógico, ele vem equipado com essas duas bobinas, certo? Por princípio, a gente viu que a bobina amperimétrica, ela é ligada em série com a carga e a voltimétrica é ligada em paralelo. Então, o vatímetro analógico tem esses dois terminais para a bobina de corrente e os dois terminais para a bobina de tensão. O que a gente tem que fazer é associar a bobina de corrente com a bobina de potencial, porque a gente tem que ter justamente a interação entre esses dois campos magnéticos. Então, para isso, a gente realiza um curto-circuito entre essas duas bobinas. Então, o terminal negativo, ou o terminal de não referência da nossa bobina de corrente, a gente liga aqui no terminal de referência da bobina de potencial. Então, nessa situação, a gente tem a bobina de corrente sendo alimentada pela fonte, parte dessa corrente vai passar pela bobina de potencial e parte pela carga. Já a nossa bobina de potencial, ela vai estar sendo ligada aqui em paralelo com a nossa carga. Então, observem que a gente tem um curto-circuito. Então, a gente liga esse ponto de referência no ponto C e o ponto E aqui, que é o ponto comum da fonte carga e da bobina de potencial com o ponto D da carga. Então, nessa configuração, o que a gente tem é a medição real do potencial na carga, certo? Porém, a gente tem aqui um erro de medição atrelado à bobina de corrente, porque perceba que a corrente que ela está medindo é dada pelo somatório da corrente, que passa pela bobina de potencial, mais a corrente que passa na carga. Então, é justamente em qualquer configuração que eu coloque tanto a bobina de corrente antes ou depois da bobina de potencial, a gente vai ver no final da sala que a gente vai ter um erro de medição, certo? Mas, a princípio, o que a gente tem que garantir é que a bobina de corrente, de certa forma, ela esteja em série com a carga e a detenção esteja em paralelo, ok? Como a gente pode estabelecer, então, a relação de proporção do nosso conjugado motor produzido no interior do vatímetro? Então, o nosso conjugado motor vai ser denotado pela letra M, nesse estudo de caso. Ele vai ser proporcional às características construtivas do nosso instrumento, então a gente pode resumir aqui na constante K, vezes o produto da corrente, que alimenta a bobina de potencial e a bobina de corrente. Então, a gente faz essa multiplicação entre as duas correntes, porque é a corrente que vai gerar o campo magnético e a interação entre os dois campos magnéticos que vai produzir o conjugado motor, ok? As duas bobinas, então, elas vão ter a presença de uma resistência interna, tanto a bobina de corrente como a bobina de tensão. Então, a gente viu que toda bobina tem uma resistência característica, certo? Para a bobina de potencial, a corrente que percorre ela é dada pela lei de Ohm, então, a tensão aplicada na bobina de potencial dividida por sua resistência. Na verdade, o que a gente tem é a presença da resistência da bobina e da própria indutância da bobina. Então, a gente pode fazer uma consideração, que é o que vai acontecer aqui na maioria dos casos, em que essa resistência da bobina de potencial vai ser maior que a própria indutância da bobina. Então, nessa consideração, a gente tem que o nosso conjugado motor, então, resgatando a primeira equação, ele é dado pela constante, que caracteriza aqui as características construtivas do nosso instrumento, vezes a corrente da bobina de potencial, que é VP sobre RP, vezes a corrente da bobina de corrente, certo? Então, o que a gente tem é que esse K dividido por RP, ele pode também ser resumido com a nova constante K2, que depende, novamente, das características construtivas do instrumento. Então, o que a gente tem, de fato, é que o conjugado motor do nosso vatímetro, ele é dado pela proporção entre a tensão aplicada na bobina de potencial, vezes a corrente da bobina de corrente. Então, o que a gente tem, o nosso conjugado motor, ele vai ser justamente proporcional aqui à relação da potência elétrica da carga. certa tensão, vezes a corrente. Então, esse seria o princípio de funcionamento de um vatímetro. Então, a gente viu que o vatímetro, ele pode ter, ele, na verdade, tem a presença do chamado erro sistemático, que é o erro devido à própria construção do equipamento. Então, nessa situação, a gente viu que, a depender da posição da bobina de corrente, ou da bobina de potencial, a gente vai ter ali um erro associado à medição de uma dessas variáveis, ou de corrente, ou de tensão. Então, o que a gente tem, na verdade, é que essa indicação do vatímetro, ela vai ser superior à potência da carga, havendo, portanto, um erro por excesso. Por quê? Porque, ou ele vai medir a corrente que passa na nossa carga, e vai ter um erro aqui associado à tensão, porque a bobina de potencial vai estar antes da bobina de corrente, ou ele vai medir a corrente da bobina de potencial mais a da carga, e medir a tensão que a gente espera. Então, a gente tem duas configurações que a gente pode realizar com o nosso vatímetro, que seria justamente essa interação entre a bobina de corrente com a bobina de potencial. Essa primeira configuração, a gente tem que a bobina, a corrente da bobina de corrente, é a corrente da carga mais a corrente da bobina de potencial. Então, a gente tem um erro justamente pela bobina de corrente, medir a corrente da bobina de potencial. Já a bobina de potencial, ela vai medir a tensão na carga. Então, nessa situação, a bobina de potencial mede o valor correto, e já a de bobina de corrente, a gente tem um erro ali de medição. Na segunda configuração, em que a gente coloca a bobina de corrente depois da bobina de potencial, a gente tem que ela vai medir, dessa vez, a corrente correta, que é a corrente da carga, que ela está em série aqui. Porém, a tensão medida vai ser justamente a tensão na espira da bobina de corrente mais a tensão da carga. Então, a gente vai ter um erro aqui, que seria essa componente VC. Então, vamos ver como a gente consegue calcular esses dois tipos de erro. Então, a primeira configuração seria a denominada configuração de voltímetro em longa derivação, em que o voltímetro veio antes do aperímetro. A gente viu que as duas bobinas têm uma resistência característica. Nesse caso, da bobina de corrente, a gente vai chamar de RA. E a de tensão, a gente vai chamar de RV. Então, a gente tem duas diferenças, que é justamente em relação à potência lida pelo instrumento e à potência real. A potência real, a gente sabe que ela é dada por V vezes I, que é a tensão na carga e a corrente que passa na carga, que pode ser espécie como RE ao quadrado. Só que a potência lida vai ser a potência lida pela bobina de potencial, mais vezes a corrente que percorre a carga. Nessa configuração, a gente tem que a tensão lida pela bobina de potencial é dada pela queda de tensão na bobina de corrente, RA vezes I, mais a queda de tensão na carga, R vezes I. A corrente lida é, de fato, que é a corrente que circula na carga. Então, a potência lida, no final, pode ser expressa como RE ao quadrado, mais RA vezes I ao quadrado. Então, essa componente RE vezes I ao quadrado é justamente o que gera o erro de medição por excesso. Então, quem seria o erro relativo dessa configuração? Seria a potência real menos a potência lida dividida pela potência real. Se vocês fizerem a substituição dessa potência lida e dessa real nessa expressão, vocês vão chegar na seguinte relação, que o erro vai ser dado justamente pela resistência da bobina perimétrica, RA, dividido pela resistência da carga. Então, para o mesmo valor de resistência da carga, quanto maior for o valor de RA, maior vai ser o erro na configuração em longa derivação. Antes de falar dessa medição indireta de potência reativa, só retomando esse ponto aqui, a gente também consegue fazer a configuração em que o voltímetro vem depois do amperímetro. Então, vai ficar para casa vocês fazerem encontrar justamente essa relação, esse erro que essa configuração daria quando a gente coloca o voltímetro depois do amperímetro. Ok? A medição indireta da potência reativa seria justamente calcular a potência reativa a partir de um wattímetro. Então, qual que é o problema? A gente tem que o wattímetro mede apenas a potência ativa. Porém, agora eu quero realizar a medição de potência reativa dessa carga. Então, como que eu posso fazer isso a partir de um wattímetro que mede potência ativa? Então, se vocês relembrarem, o nosso fator de potência é dado justamente pela relação da potência ativa com a parente. A potência ativa eu consigo medir com o wattímetro. Certo? E a potência aparente eu consigo medir a partir das variáveis de tensão e de corrente. Então, eu consigo medir a corrente com o amperímetro e a tensão com o voltímetro. Então, a definição de potência reativa é justamente o produto entre a tensão, corrente e o seno do ângulo θ. Certo? Então, na configuração em que eu tenho a potência ativa sendo medida e a tensão e corrente nessa carga, eu consigo, a partir dessa expressão, então, derivar a potência reativa. Eu faço o arco cosseno desse ângulo, certo? Eu obtenho θ e faço o seno de θ, que eu tenho essa expressão. V e I seriam os valores medidos pelo amperímetro, o voltímetro. Então, eu consigo medir potência reativa a partir de um wattímetro, um amperímetro e um voltímetro. Então, como que seria essa ligação do nosso circuito? Então, a gente teria um wattímetro medindo a potência dissipada por essa carga, a gente teria um voltímetro ligado em paralelo com essa carga para medir a tensão dessa carga e a gente teria aqui um amperímetro para medir a corrente que está sendo consumida por essa carga. Então, a partir das variáveis de potência ativa, tensão e corrente, eu derivo a potência reativa no meu circuito. Aqui a gente finaliza, então, nossa aula 6. Vocês são capazes agora de resolver a lista 5 do PVANET. Então, bons estudos a todos!